No fundo, eu preferia que o Adonai não tivesse voltado. Eu queria que ele continuasse sendo aquele sonho. E ele me conhecia muito bem. Ele sabia disso. Ele sabia que eu estava amando só um sonho. Por isso que ele foi embora. Deixa isso pra lá. Sabe o que eu quero agora? Quero viver essa paixão que eu estou sentindo por você. Com soll. Bonitinha! Tem que limpar o prato! Vamos lá. Lucininha, a Lindalva tá aí, que tá querendo levar um papo aí com as crianças. Pode entrar, Lindalva. Com licença. Sabe o que é, gente? É que eu queria... É que eu me enganei. A correntinha tava com a Carol. Então vamos lá, né? Pedindo desculpa um por um, né, Lindalva? Desculpa. Desculpa. Desculpa nada. Vai ajudar a lavar a louça e tirar a mesa e servir o prato. Isso aí mesmo. Pode entrar na cara e acabou. Pra você ver como as crianças trabalham, como as crianças são boazinhas. Vamos lá, gente. Vai tirando o prato aí, que é isso. Pode comer direito, tá? Tem outros pratos lá agora. Tudo bem. Tudo bem. É, terminou. Tá. Naná. Naná, não esquece de assinar a ficha. Se não, a dona Fátima não vai te pagar no quinto mês, tá? Pode deixar. O que é isso? Pra Naná. Nem meia a ficha. Naná! Eu tenho uma encomenda pra você. Isso aqui, ó. É uma coisa séria. Muito séria. Ai, bebe. Fala, quem foi? Pra você. Que lindo. Espera aqui que deu. Naná. Aceite essa pombinha branca como pedido de paz. Que tal uma trégua? Fascinado, guerreiro ou batido em combate. É o Mauro. Ai, gente. Pois é, tem mole pra ele, né? Mas era brincadorinha. Eu acho que eu tô apaixonado. Tá vendo? Foi cutucar onça com o maracuta. Aceita um chá, seu Raul? É bom, mas tem que ser rápido, porque eu e a Andréa estamos atrasados pro cinema. E aí, hein? Como é que tá se sentindo a futura vovozinha? Olha aqui, Raul. Eu quero que você saiba que eu estou falando com você somente por causa da minha filha. E por favor, fique distante de mim. Dona Guilmar, o que que tá acontecendo? Comigo nada. O que foi que eu fiz? Mas você é muito hipócrita. Nós não vamos começar tudo outra vez. Começar o quê? Hã? Fala! Dona Guilmar. Ô, Francisca, vai pra cozinha. Não se metam de não é chamada. Mas era o que me faltava. A senhora enlouqueceu outra vez? Enlouqueceu, não! Você que é louca, idiota. Pensa que pode segurar a minha filha só porque ela está grávida. Sabe muito bem o que pode acontecer com essa criança, não. Ela pode até não nascer. A Andréa pode sofrer um aborrecimento e perder a criança. Mamãe! Eu... Ué, essas coisas são tristes, mas... Mas acontecem, ou é principalmente com você que tem problemas? Nossa, você tá vendo? Sua mãe endoidou de vez. Endoidou, não! Para, para! Para de pegar no pé do Raul. Deixa o Raul em paz. Mas foi ele, não foi ele que me avisou. Eu? Sim. A Francisca está de testemunha, ela viu? Isso é mentira. Não, isso é mentirosa. Chega! Chega, 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 que eu não aguento mais. Andresa! 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 Sai da minha frente, que você é minha mulher que para! Não, Andresa! Olha aqui. Se a minha filha perder essa criança, eu não vou perdoar você. Eu é que não perdoa a senhora se acontecer alguma coisa com a minha mulher. Andresa! 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí